Fala galera, sejam bem-vindos a mais um TEDCast do nosso canal e hoje estamos aqui com o Renato Amoedo e a Alain Schwan. Sejam bem-vindos. Estamos aqui com o Renato, 40 anos de idade, policial civil há 15 anos, formado em engenharia da produção civil, graduado em direito pela UFBA, tem especialização em direito empresarial, mestrado em direito privado e econômico, entusiasta do Bitcoin e escritor do livro Bitcoin Redpill. Estamos aqui também com o Alain, Alain Schwan, 28 anos, estudante de design, estudou UX design na Politécnica de Milão, estudou computação digital, coator do livro Bitcoin Redpill com o Renato Amoedo. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Não conhecia o livro Redpill, mas está aqui para vocês. Onde é que a galera consegue o livro? O livro pode ser comprado na... Tem disponível grátis na internet, mas para quem quiser comprar também... A versão física. A versão física ou a versão Kindle, tem disponível na Amazon, tem no Mercado Livre. Todos aqueles links que você me mandou, né Renato? Sim, tem, tem, tem. Inclusive tem... Se você pesquisar mesmo na internet, você encontra o PDF grátis, você encontra esse livro de várias maneiras. Inclusive essa versão que você está com na mão aí, que é essa capa dura, eu acho que não vende na Amazon não. O que está vendendo é o pessoal da Refúgio Bitcoin. Entendi. Mas eu vou deixar todos os links disponíveis aqui para vocês abaixo da descrição. Quando eu terminar aqui o nosso podcast, tem em PDF baixo, tem para Kindle, tem em todas as versões. E se você quiser comprar o capa dura aqui, por sinal, muito bonito. E eu acredito que vai agregar muito valor. É um tema polêmico atualmente nos dias de hoje, nessa última semana. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, seja bem-vindo, Renato. Seja bem-vindo, Alain. Tamo junto aí. Obrigado por participar aqui do nosso podcast, viu, velho? Inclusive quem tiver interesse de ouvir, em vez de ler, se tiver algum problema de visão, até quiser aproveitar melhor o tempo no carro, na malhação, tem no canal da L de Liberdade. Está inclusive narrado de maneira extraordinária. O pessoal do L de Liberdade faz as... faz as... a fonética perfeita do holandês, do alemão, do francês, do latim. É um negócio impressionante, viu? Agora lá é a bebioda. São os links com seis vídeos do YouTube? Isso. Pronto. Então, eu passei para você, Péu. A gente vai deixar abaixo também na descrição, para quem não quiser ler, quiser ouvir ou assistir, tem lá disponível também. Sejam bem-vindos. E a pauta de hoje é criptomoedas, né? De modo geral, Bitcoin sendo a principal dela. E existiram várias ramificações da criptomoeda. Hoje em dia tem NFT que está muito falado também. Então, sejam bem-vindos e conte um pouquinho aí da história de vocês, como é que vocês chegaram nesse tema aí de Bitcoin. É. Se o senhor me permitir uma correção... Como é que um policial civil chegou no Bitcoin? É isso. É. Não sei se você já assistiu aquele filme, Uma Linda Mulher, que a puta pergunta ao cara, você estudou quanto, você se formou no segundo grau? E ele fala assim, eu fui até o fim, não é isso? Sim. Para mim, eu posso dizer a mesma coisa. Eu fui até o fim. Eu não estudei a teoria da empresa. Eu fui estudar a teoria da empresa na sala que Vivante fez a defecção dele em Bolonha. Eu recebi para estudar em Bolonha, em Hamburgo, em Roterdã, em Chicago. Eu conheci nobils pessoalmente. Eu achava que a academia no Brasil era uma merda. Eu fui professor efetivo de Universidade Federal antes dos 30 anos. Eu fui o primeiro do Brasil na Enad de Engenharia de Produção. Formei por extraordinário aproveitamento. Fiz mestrado com o Lauda Máxima. Então, tipo assim, eu fiz uma carreira acadêmica completa. E eu percebi que era tudo mentira, que as pessoas eram fraudes, eram uma merda. Porque o Tablet diz que cada vez a instrução formal é oposta à educação real. Isso é inevitável, né? Que a gente estava conversando. Que a gente vê pós-doutores hoje em dia, bicho, que tem menos noção do que o macaco. Você não viu que o macaco lá estava dizendo que o travesti não era uma mulher? E os caras tiraram o acesso do macaco à internet, dizendo que o macaco foi influenciado negativamente pela internet. O macaco está dizendo que o olho dele, que o céu é azul, não é isso? Exato. Não, o macaco está errado. Ou seja, o macaco tem mais noção de realidade do que a mulher dos doutores hoje em dia, não é isso? O macaco, porra. Vive em uma bolha, né, Renata? O macaco que está preso na bolha tem mais noção do que é um homem ou uma mulher, não é isso? Do que o traveco, né? E aí você se desencantou com a área acadêmica e... Não, eu sempre percebi que havia algo muito errado nisso. A questão é que na época que eu fiz graduação na UFBA, os professores pelo menos ainda tomavam banho e usavam sapato. Hoje em dia o pessoal parece craqueiro, pô. O cara de sandália havaiana, cheio de piolho, de micose, na Universidade Federal o dia acabou. Inclusive esse negócio de BI, bacharelado em porra nenhuma, desmoralizou mais do que as cotas. Na minha época que eu dava aula ainda tinha analfabeto cotista, agora baixou mais o nível. Porque pior do que o cara ser analfabeto é o cara ser submisso ao professor. Hoje esse esquema do bacharelado em porra nenhuma, se ele não fizer exatamente o que o professor manda, ele não vai sair com graduação de nada. Então o cara tem que se submeter a ser militante, a fazer o que os caras mandarem, não é isso? Exato. E os concursos lá são esquemas fechados, não é isso? Hoje em dia é concurso público, magistratura. Qualquer concurso de magistério, qualquer curso que tenha uma fase subjetiva, eles são totalmente controlados. Hoje em dia as universidades são aparelhos da esquerda, como os tribunais. Sim. E como foi que você enxergou isso e rompeu essa bolha e criou... Que aqui era uma merda? Eu sempre soube que isso aqui era uma merda. A questão é que eu achava que em outros lugares talvez não fosse merda, não é isso? Aí depois que eu fui para os outros lugares, eu vi que eles pelo menos tem uma... Como tem um QI maior, o Brasil é o único país do mundo que o QI diminui durante cinco décadas seguidas. Isso nunca aconteceu, é o oposto do Lean Effect. Inclusive a gente conversa... Foi ano passado, foi o primeiro ano que o QI no Brasil diminuiu, não foi? Não, durante 50 anos todas as pesquisas indicam que todas as décadas o QI do Brasil caiu. Isso nunca aconteceu no Brasil. Inclusive tem referência no livro isso tudo, já é bem documentado. É o oposto do Lean Effect. Geralmente os países todos quando enriquecem o QI aumenta, porque as pessoas passam a estudar mais, tem acesso à comida e tal. Aqui no Brasil tem acontecido o oposto, durante cinco décadas. Deixa eu te interromper um pouquinho para a gente voltar nesse tópico, só para a Alain se apresentar. Se apresente um pouquinho, Alain. Se eu puder interromper, você disse que Alain era estudante, era estudante porra de uma. Alain é executivo, está quase aposentado já. Alain formou, já tem cinco ou seis anos. Porra, já está com um portfólio do caralho, já foi trabalhar em vários países no exterior. Alain está quase aposentado já. Alain entrou no Bitcoin, igual a Vitalik. Sabe como é que Vitalik entrou, o criador do Ethereum? Sabe como é que ele entrou no Bitcoin? Ele queria dinheiro, ganhar dinheiro fazendo qualquer porra na casa dele. E descobriu que tinha gente que pagava para fazer relatório e notícia. Foi assim que Alain começou, escrevendo relatório e notícia para a Pantoja. Sabe quem é Pantoja? Não. Porra, ele faz os cursos... Roberto? Roberto Pantoja. De Brasília, que tem um curso. Tem 50 a 100 mil pessoas pagando um curso de marketing, de ganhar dinheiro e tal. Ah, sim, sei, 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 sei. Só que o cara desse, porra, ele não tem tempo de ficar lendo notícia para fazer resumo. Aí ele botava Alain para fazer isso. Alain recebeu salário para estudar Bitcoin, porra, cinco, seis anos atrás. Está ruim? Não, está perfeito. Porra, ei. Mas eu não disse que ele era estudante, não. Eu disse que ele estudou. Ele estudou. Se apresente aí, Alain, para a gente. Conte um pouquinho onde você é. O Bitcoin foi lá em 2015, quando eu acompanhava sempre os sites de tecnologias. Tentei fazer também contas nessas corretoras de investimentos, que na época o juros estava bem alto e era bem famoso a questão de investimentos em renda fixa. Certo. Só que antigamente era bem complicado você fazer alguma conta nessas corretoras. Hoje em dia eles pegam gato, cachorro, periquito, papagaio. E faz a conta. E faz a conta. Com um real você já pode investir. Antigamente não. Você tinha que demonstrar que você pelo menos tinha que ter 100 reais. Mas eu tive que fazer várias vezes, só que aí nunca acabou dando certo. Sim. E aí você seguiu estudando esse mercado, se encantou pelo Bitcoin. Sim. Inclusive tive até um episódio que podia ter dado muito errado. Sempre pagava a primeira mensalidade da faculdade e o resto não pagava. Aí eu ficava usando dinheiro para comprar Bitcoin. E aí no final eu pagava, mas cheguei a formar também com débito na universidade também. Você estudou onde? Lá na Unifax. Então você pagava a primeira mensalidade do mês para fazer a matrícula. Isso. Aí você poderia estudar o ano todo sem pagar o restante. Para você continuar a sequência do semestre, aí você tinha que pagar tudo. Então você investia em Bitcoin, lucrava com aquilo, no final do ano você quitava os 11 meses e aí fazia o mesmo ciclo do ano que vem. Aí primeiro foi pelo dinheiro, depois eu fui entendendo a ideia, o conceito geral. Foi ao mesmo tempo que eu também estava estudando escola austríaca, libertarianismo. Sim. Aí para mim foi bem natural.